E aí, galera, como vocês estão, galera? Eu só sei que o Franklin tá numa brisa que o tempo do GTA parou pra caramba. Olha só, olha, mano, olha a lentidão que é pra subir num carro. Galera, que sensacional... Olha, 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 mano, dá pra gente aproveitar todos os movimentos do Franklin, galera. E nessa lentidão, você já vai pegando assim o dedo e clicando no like. Esse dedo, ou esse dedo, ou esse dedo, sei lá, qualquer dedo, clica no like, clica no compartilhar também, compartilha com os teus amigos esse vídeo e dá aquela força, porque hoje a gente tem um vídeo sensacional. Se você consegue falar assim, ó, bem lento, como se fosse um jogo tipo assim... Oi, galerinha! Deixa o like! Galera, se você conseguir falar nessa velocidade, comenta aí que você, assim, eu consigo falar nessa velocidade. Assim, ó, galera, todo bom... E o Franklin tá correndo, tá cansado, mano! Tá cansado do quê? Você tá andando lento. Galera, eu vou mudar de velocidade aqui pra vocês. Um pouquinho mais rápido, mas dá pra gente ver que tá lento. Agora, normal game. Pronto, voltou pra velocidade normal o Franklin e a Margareth. Galera, olha aqui que legal. Então, o que eu vim fazer hoje aqui pra vocês? Eu vim encontrar o menor Siren Head do mundo. É isso mesmo, você não tá ouvindo baboseira, não. A gente vai encontrar o menor Siren Head do mundo, tipo formiga. Vocês acham que ele não existe? Mas ele existe sim. Mas antes de tudo, a gente vai ter que virar o Siren Head. E pra gente virar o Siren Head, a gente tem que matar um cavalo. Não. Eu tô zoando, galera. A gente não... Ó, o bicho corre mais que a moto! Volta aqui, cavalinho! Volta aqui. Cadê o cavalo? Opa! Mano, ele corre muito rápido. Ah, meu Deus do céu. Ele corre muito rápido, galera! Deixa eu tentar chegar perto. Sim, peraí. Deixa eu tentar chegar perto. Sim, meu Deus. Olha, o cavalo bugato. Calma, cavalinho. Calma, cavalinho. Calma, cavalinho. Tá assustado. Ah, não, cavalinho. Desculpa, cavalinho. Pronto. Credo que dó, né, galera? Mas é no jogo, é no jogo. Cavalinho, pera eu! Cavalo... Você tá de brincadeira comigo? Uma só no cavalo. Cavalo não me espera, mano! Cavalo do mato! Espera eu, mano. Matei o cavalo. O cavalo... Galera, eu tô zoando aqui, mas é jogo, mano. É o game, tá ligado? Então, já que a gente tem um cavalo, agora a gente vai poder virar um Siren Head, porque tinha que ter um sacrifício. E agora a gente vai virar um, dois, três, Siren Head. Galera, viramos o Siren Head só porque matamos um cavalo, porque o Siren Head é um bicho mau, né? E agora... Meu Deus. A gente virou um Siren Head abobado, galera! Ele não consegue subir numa pedra. Desse tamanho, ele não consegue subir numa pedra. Galera, agora a gente vai em busca do menor Siren Head do mundo. Pra isso, a gente vai subir no prédio mais alto do mundo. Por quê? Porque eu não sei. Porque a gente vai tentar encontrar o menor num lugar maior. Isso é estranho. É, mas a gente vai subir lá no prédio mais alto do mundo. Pegamos um avião aqui, um quanto parecendo uma mariposa, pra gente subir no prédio mais alto do mundo. Olha que avião feio. Galera, esse avião parece uma mariposa, né? Deixa eu ver ele por dentro. Por dentro ele parece normalzinho. Mas que ele parece uma mariposa? Ele parece. Vamos ver se ele guarda as rodas. Avião mais nada a ver. Mas que ele parece uma mariposa? Ele parece, é a Margarete louca. Eu sou a Margarete e tenho quatro turbinas. Quatro turbinas eu tenho e um tirador em cima. Margarete se empolgou. Tá, a mariposa vai bater naquilo ali. Porque a gente tem que fazer umas catástrofes. Pra parecer o menor Siren Head do mundo. Pera aí, a gente tá quase batendo. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei se um Siren Head não consegue dirigir um avião. Pilotar. Dirigir. Não sei. Só sei que a gente tem que subir no maior prédio. E a gente já se distraiu com aquilo ali, ó. Com aquilo ali que a gente vai derrubar ele agora. A gente vai derrubar ele agora, galera. É mó loucura aqui, vem? Saca só. Saca só. A gente vai explodir também, eu acho. Eu só acho que a gente vai explodir junto. Eu só acho. Mas eu sempre que... Morreu. A mariposa morreu. Galera, não. Mariposa. Não muda a câmera da mariposa. A mariposa vai morrer. Não. 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 Meu Deus. Parece um charuto. Parece um cocô. Sei lá o que você parece. Olha. Olha. Aqui ele fica bizarro. Aqui o Siren Head. Meu Deus. Aqui ele fica bizarro. Voa, Siren Head. Não. Meu Deus do céu. Calma, tá tendo um pano no engano, hein? Um pano no engano. Siren Head, voa, irmão. Mano, a gente tá preso. Tá com o rabo preso. Pronto. Não tá mais com o rabo preso, não. Agora a gente vai... Mano, esse é o avião do Siren Head. E a gente atira ainda. Esse é o avião do Siren Head porque ele voa por cima. Olha lá o jeitinho dele, mano. Agora a gente vai subir naquele prédio pra gente encontrar o menor Siren Head do mundo. É isso mesmo, galera. E quem sabe mais pra frente a gente pode se transformar nele. Seria legal, não? Galera, a gente tá jogando esgoto pra trás. Na verdade a fuma... Eu achei que a gente tava soltando fogo pela bunda do avião. Vamos subir bem alto. Pra gente pular assim. E... Siren Head, abre o paraquedas. Abre o paraquedas. Abre o paraquedas. Não, Siren Head. Ah, mano, ele perdeu o paraquedas. Não acredito. Ele vai bater a cabeça. Ele vai morrer. Não, Siren Head. Você é um burro, irmão. Aí, ó. Caiu igual um cocô. Galera, vamos ver se a gente encontra o menor Siren Head. Peraí. Que isso? Que isso? Peraí. É uma plaquinha pequenininha. Parece uma placa. Mano, é uma... Eu tô opinando. Mas eu acho que o menor Siren Head tá por aqui, galera. Porque a gente tá perto do prédio mais alto. E vamos dar uma pesquisada que a gente começou a achar umas coisas pequenininhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, aqui tá mais escuro. Vamos... Ó, a gente tá achando esses sequinhos pequenininhos. Deixa eu ver se ele tá ali dentro. Galera. Falei? Eu não falei? A gente tem que pegar uma arma pra ver ele. Porque ele é... Olha lá, o Siren Head pequeno, galera. Galera. Olha lá. Ele tá com uma arma na... Ó. A arma é mil vezes maior que ele. Olha que bonitinho. Galera, ele não é fofinho? Mano, é o Siren Head mais fofo que eu encontrei. Olha o tamanico dele. Vamos ver se ele me segue. Meu Deus. Ele tá me... Ele tá me seguindo com aquela arma gigante. Pela arma a gente consegue ver ele. Senão não conseguia ver. Mano, olha que bonitinho. É bonitinho, galera. Não diga se é bonitinho o Siren Head. Vamos ver se ele... Se ele consegue atirar nas pessoas pra gente também. Olha ele metendo bala. Olha ele metendo bala, galera. Que engraçadinho. Vamos spawnar mais uns. Olha o Siren Head, mano. A gente consegue fazer um exército de mini Siren Head. Olha lá que bonitinho. Ah não, é muito fofo, galera. É muito fofinho. Me diga se eles não são fofinhos, galera. Será que ele leva tiro? Não dá pra tirar nele. Mas a gente pode fazer uma coisa com eles. Explodir, né? Não, jogar gasolina nos coitados é muito estranho, né, mano? A gente pode botar fogo neles. Que dó, galera. O que eu tô fazendo da minha vida? O Siren Head tem voz de gente, galera. Olha ali, olha ali os outros ali. Olha ali, cadê, cadê, cadê? Ali, olha, ali, olha. Mano, é muito fofinho. O Siren Head é lindo, galera. Agora eu vou tentar eu me transformar nele. O que você acha? Quer ver? Deixa eu tentar transformar nesse Siren Head. Galera! Galera, olha quem eu sou. Olha, olha. Esse é eu. Tentando meter o soco no tio. Ele nunca vai me ver, né? Olha, eu tentando bater nele. Eu não acerto, porque eu sou muito pequeno. Galera, ah, não. Ah, não, que eu não acerto, galera. Galera, não. Eu preciso de superpoderes pra bater. Olha a visãozinha dele. É uma formiguinha. Galera, que sensacional. Que sensacional, galera. O menor Siren Head do mundo. A gente não consegue bater. Mas atira. A gente consegue. A gente não tem nem arma. Olha um cara ali. Vamos ver se a gente consegue bater no cara. Mano, não. Eu preciso de superpoderes. É sério, galera. Cadê eu? Olha eu ali, ó. Ah, não, tio. Ah, não. Agora você... Não, não vou falar nem nada. Toma, tio. Você tá... Mano, estão tirando do Mini Siren Head, galera. Estão zoando eu. Estão zoando eu. E eu vou meter o pé. Galera, agora a gente tá forte. Agora a gente tá forte. Mini Siren Head, galera. Eu quero ver ele numa moto. A gente tem que achar uma moto. Cadê uma moto? Mano, esse Mini... Cadê ele? Eu não consigo nem ver. Olha ele ali, ó. É um Mini Siren Head, galera. Muito sensacional. Cadê uma moto? Uma moto. Eu quero uma moto. Ou uma bicicleta. Mas acho que é mais fácil a gente achar moto. Galera, a gente precisa de uma moto pra ver o jeito dessa criança andando na moto. Com certeza ela vai entrar dentro do motor da moto. É sério. Aqui uma moto. Uma moto. Uma moto. Pega a moto. Nossa! Olha a força dele. Mano. A moto tá andando só... Por que que a moto tá andando assim? Não! A gente caiu da moto. Sobe na moto. Levantou a moto. Não sei como. Não. Galera, se você quer mais aventura com Mini Siren Head, Siren Head gigante, comenta aí e se inscreve no canal, galera. Mas... Olha. Olha o tamanho dessa criança, galera. É o vídeo mais engraçado que eu gravei. Mano, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Um beijo pra vocês. Até mais. Bye!